Vou falar um pouco sobre o que eu penso ser uma das forças mais misteriosas do Universo. Bom, na verdade, eu acho que todas as forças do Universo são bastante misteriosas, mas neste vídeo vou falar sobre carga. Já todos ouvimos falar sobre carga. A bateria está sem carga, ou esta partícula tem carga. Mas pensarmos melhor, carga é uma propriedade, e sabemos que se alguma coisa contém carga positiva... Bom, chamar-lhe positiva é um pouco arbitrário. Não é como se os protões tivessem um pequeno sinal de mais desenhado neles. Podíamos ter chamado negativa à sua carga. Mas quando alguma coisa tem carga positiva, e outra também tem carga positiva, elas vão-se repelir uma à outra. Também sabemos que se existisse outra coisa, outra partícula, com carga negativa... E, mais uma vez, o uso da palavra negativa é aqui completamente arbitrário. Podiam ter-lhes chamado carga verde e carga vermelha. Tudo o que sabemos é que quando uma partícula tem carga oposta, carga negativa, ela é atraída para uma carga positiva. Então, o que sabemos sobre carga? Carga é uma propriedade das partículas, e se juntarmos partículas suficientes, é uma propriedade dos objetos também. É apenas uma propriedade. E isto é apenas uma maneira de dizer que, na verdade, eu não sei o que é a carga. É uma propriedade dos objetos que define um dado tipo de interações ou forças entre esses objetos. As cargas podem ser definidas ou medidas indiretamente, a partir da medição de forças. Bom, ninguém sabe nada, fundamentalmente. Mas a carga é uma propriedade das partículas e dos objetos, tal como a massa. Se pensarem nisso, a massa é apenas uma propriedade. Aparenta ser uma propriedade um pouco mais real do que a carga, porque é mais fácil para os nossos cérebros compreenderem o que é massa, mas provavelmente estão a compreender o que é peso e volume, em vez de massa. Noutra altura, pensaremos sobre isso. Carga é uma propriedade um pouco mais abstrata, porque, antes de começarmos a esfregar a âmbar e a proximal do nosso cabelo, não sentimos o efeito das cargas, a não ser que fôssemos atingidos por um raio. Carga é, então, uma propriedade das partículas e objetos, e sabemos que há dois tipos de carga, que arbitrariamente foram designadas de carga positiva e carga negativa. Sabemos também que cargas de sinal igual repelem-se e cargas de sinal contrário atraem-se. Cargas de sinal igual repelem-se. Cargas de sinal contrário atraem-se. O que podemos fazer com esta informação? Bom, se tivermos esta propriedade, penso que uma coisa útil que podemos fazer é arranjar maneira de a medir, e para isso foi estabelecido uma unidade para carga, o Colom. O nome vem de um cientista que viveu no século XVIII e que se dedicou muito ao estudo da carga. Podem consultar em Wikipédia para ficarem a saber mais sobre este cientista. A unidade de carga é o Colom. Existem várias definições para o Colom, mas eu gosto de pensar nesta unidade em termos de partículas elementares, porque, a não ser que se comece a falar de quarks e partículas no núcleo dos átomos, a carga elementar é a carga de um protão ou de um eletrão. Mais tarde vamos estudar a estrutura do átomo mais em detalhe. Agora vou apenas fazer um pequeno exemplo. Um átomo tende a ter neutrons no seu núcleo que não possuem esta propriedade de carga, não têm carga. Tem também protões que possuem carga positiva. Mais uma vez, a carga positiva foi uma definição arbitrária. Podíamos ter chamado a essa carga outro nome, como carga vermelha. Depois tem estas coisas a flutuar à sua volta, que são muito, muito mais leves que os protões e os neutrões do núcleo, e que se chamam eletrões. Ainda não está claro se os eletrões são objetos reais. São quase como energia, mas por vezes é útil imaginá-los como objetos. Outras vezes é útil imaginá-los como, bem, como não sendo objetos. Mais tarde voltaremos a este assunto. Os eletrões têm carga negativa. A unidade elementar de carga, nesta altura que ainda não estamos a falar de quarks, é a carga de um protão ou de um eletrão. Um eletrão e um protão têm exatamente a mesma carga em valor absoluto, e esta carga elementar é denotada por E, o valor absoluto ou módulo da carga do eletrão. Para ser franco, eu não tenho a certeza se o E vem de eletrão ou de elementar. Mas, na verdade, E é igual à carga de um protão. Então, provavelmente, vem de carga elementar de um protão. E a carga de um eletrão é o negativo disto. Então, o negativo de E é a carga de um eletrão. Carga de um eletrão. Se não ligarmos ao sinal, as magnitudes ou módulos são iguais. Isto é a carga elementar. A unidade elementar de carga é a carga de um protão ou o módulo da carga de um eletrão. Como é que o colom se relaciona com isto? Um colom, que vamos representar por C maiúsculo, é igual a... Isto é um número um pouco arbitrário, mas quando avançarmos no nosso estudo da eletricidade, vamos ver porque é que o colom é definido desta maneira. Um colom é igual a 6,24 vezes 10 elevado a 18es. Ou podíamos dizer 6,24 vezes 10 elevado a 18, vezes a carga de um protão, em termos de magnitude. Podemos também dizer que a carga elementar, ou a sua magnitude, é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 colom. Poderá ser útil memorizar este número, mas normalmente é um número que aparece nos formulários. Então o que podemos fazer? Já dissemos que estas partículas têm uma propriedade denominada carga. Cargas iguais, com o mesmo sinal, repelem-se. E cargas opostas, com sinais diferentes, atraem-se. Se tivermos suficientes protões juntos, todo o objeto possui carga. Se houver mais protões que eletrões, a carga é positiva. Se houver mais eletrões que protões, a carga é negativa. Já definimos a unidade de carga, o colom, que é igual a esta quantidade de cargas elementares. Vamos brincar um pouco com isto tudo e ver se conseguimos medir carga. Quando defini carga, disse que cargas iguais, com o mesmo sinal, repelem-se, não foi? Cargas iguais repelem-se, por isso, estas duas partículas que são positivas vão-se repelir uma à outra. Cargas opostas, se esta partícula for negativa e esta positiva, atraem-se uma à outra. Por definição, se estas partículas se repelem uma à outra, vão acelerar para longe uma da outra. E estas partículas vão acelerar na direção uma da outra. A carga destas partículas, ou a carga de cada uma das partículas, deve estar a gerar um tipo de força, certo? Se não se gerasse força, as partículas não se repeliam ou atraíam. É aqui que vamos chegar à lei de Colom e à razão pela qual a unidade da carga se chama Colom. Colom descobriu que a força entre duas cargas é igual a... E isto vai ser uma quantidade vetorial. Daqui a 30 segundos digo-vos o que acontece com a direção. A intensidade da força entre duas cargas é igual a uma constante física, a constante Colom, vezes a primeira carga, vezes a segunda carga, a dividir pela distância entre elas ao quadrado. Isto é bastante interessante, porque esta equação, vou chamar esta força à força elétrica, é muito parecida com a equação da gravitação universal. Vou escrevê-la. A intensidade da força gravitacional entre duas massas é igual à constante de gravitação universal, vezes m1, vezes m2, a dividir pela distância entre elas ao quadrado. Até agora, as duas forças que estudámos, a força gravítica e a força elétrica, e mais tarde vão aprender sobre a força eletromagnética, parece que atuam à distância e dependem da distância da mesma maneira. E ambas estas forças atuam também em vácuo. Por isso mesmo, se não houver ar, se não houver substâncias entre as duas partículas, as duas partículas, de alguma forma, ainda conseguem comunicar, interagir uma com a outra, o que eu acho fascinante, não acham? Pode não haver nada entre estas duas partículas, mas, de alguma maneira, esta partícula sabe que esta partícula está ali, e esta partícula sabe que a partícula está ali, e começam a mover-se sem terem nenhum contacto material. Não é como se houvesse um fio a ligar estas duas partículas, e alguém está a dizer à partícula, olha, está ali outra partícula, começa a mexer-te. Não sei se acham isto tão fascinante como eu, mas pensem nisto e provavelmente também vão achar. É como a gravidade. As duas massas não estão ligadas de nenhuma maneira. Podiam estar num vácuo, mas, de alguma forma, sabem que a outra massa está ali. Quando começarmos a aprender sobre a relatividade restrita, vamos aprender que, quando não existe nada em vácuo, talvez as massas estejam, de uma certa forma, a deformar o universo. Talvez seja isso que aconteça com as cargas elétricas também. Mas tudo o que sabemos até agora é que estas partículas com carga exercem uma força, uma sobre a outra, que é proporcional ao produto das suas cargas, dividido pelo quadrado da distância entre elas. Esta constante K é igual a... Esqueço-me sempre. Acho que é 6 vírgula... Esqueço-me sempre do valor desta constante. É igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Este valor foi a redondade, claro. Seria fantástico se fosse exatamente 9. 9 vezes 10 elevado a 9. E as unidades são Nm² por Coulomb ao quadrado. Por que estas unidades? Porque no numerador deste quociente temos um produto de duas cargas que dá Coulomb ao quadrado e no numerador uma distância ao quadrado cuja unidade é o metro quadrado. Como queremos ficar com uma unidade de força, o Newton, no final, as unidades da constante têm que ser Nm² para cancelar a distância ao quadrado no denominador a dividir por Coulomb ao quadrado para cancelar o produto das cargas no numerador da equação. Acabamos com o Newtons, a unidade da força elétrica. Sabendo isto, vamos agora calcular a força elétrica entre duas partículas. Gastei 10 minutos numa explicação um pouco longa, mas os problemas sobre a lei de Coulomb que vão resolver na aula de física são bastante diretos. Podem perguntar o seguinte. Está aqui uma carga de mais 5 vezes 10 elevado a menos 3 colons. Uma carga positiva. E está aqui uma carga negativa à distância de... A que distância vão estar? Vou dizer que se encontram à distância de meio metro uma da outra. E então, tenho aqui uma carga negativa de menos 10 vezes 10 elevado a menos 2 colons. Qual é a força que se estabelece entre estas duas cargas? Só precisamos substituir estes valores na equação de Coulomb para obtermos a força elétrica. A força atrativa que se estabelece entre estas duas cargas é igual à constante de Coulomb 9 vezes 10 elevado a 9 vezes a primeira carga 5 vezes 10 elevado a menos 3 vezes a segunda carga. Vou escrever numa cor diferente. vezes menos 10 vezes 10 elevado a menos 2 a dividir pela distância ao quadrado. 0,5 ao quadrado. Agora é só resolver esta equação. Então é igual a... Deixem-me ver. 9 vezes 5 vezes menos 10 isto é igual a menos 450 vezes 10 elevado... Vamos somar os expoentes. 9 menos 3 menos 2 portanto 10 elevado a 4 a dividir por... Quanto é 0,5 ao quadrado? 0,25. Isto é igual a quê? A menos 1800 vezes 10 elevado a 4 N. Isto pode parecer um número bastante grande mas os valores das cargas que utilizámos no problema também foram elevados. Mais tarde conseguirão ter a noção de quando uma carga é grande ou pequena. Estas cargas são bastante elevadas e por isso a força que é exercida entre as duas partículas também é elevada. Obtivemos um número negativo. O que é que isto significa? Bom, sabemos que cargas sinais contrários atraem-se, certo? Quase por definição. Neste caso tínhamos uma carga negativa e outra positiva. Por isso o valor da força elétrica que obtemos pela equação de Coulomb é negativo. E isso significa que a força vai atrair as duas partículas até à mínima distância possível. Se obtivéssemos um valor positivo aqui isso significava que a força que se estabelecia entre as duas cargas era uma força repulsiva. Se alguma vez se confundirem lembrem-se se as cargas tiverem o mesmo sinal a força é repulsiva. Se tiverem sinais contrários a força é atrativa. Vemo-nos no próximo vídeo.